Fala seus paradais, trazendo pra vocês mais um vídeo sobre Monstra Infinity Trago excelente notícia aqui pra vocês, tá galera? Eles acabaram de anunciar os valores de cada Monstra, tá? Eles soltaram aqui referente a isso e vamos observar agora Aparentemente era pra ter dois tipos de venda, né? A venda do Crono Zero e a venda do Soul Bond, né? Que seria os Monstra Soul ali, onde ele não é NFT O Breed dele já começaria em 2 E o Crono Zero que o Breed dele começaria no 0 Aparentemente vamos ter o Monstra Crono Zero também Só que vai ser aquele Monstra que vai começar com 1 Breed já O que isso significa? Vamos dar um exemplo aqui O Crono Zero, você vai conseguir fazer 4 Breeds nele, né? Você vai conseguir fazer 4 filhotes do Crono Zero Esse Cronos aqui, 1 barra 4, você só vai conseguir fazer 3 Breeds Porque ele vai começar já na partida do 1 E o Soul Bond, como a gente já sabia, vai ser um valor muito baixo Que nem vocês estão vendo aí Vai começar a partir do 2 Então o Soul Bond, ele só vai conseguir fazer 2 Breeds, tá? E aqui, como vocês podem ver, já tem os 3 valores E a quantidade de Supply de cada um Desses 2 Crono Zero, o Supply dele seria de 10 mil Os dois juntos Mas se colocar separado, como são 2 tipos de Monstra separado Cada Supply seria na quantidade de 5 mil cada um Já o Soul Bond, né? O Monstra Soul, ele terá um Supply de 200 mil Então está bem grande o Supply Não sei se vai dar pra todo mundo, tá galera? Porque tem muita gente Aparentemente sim Mas se você dividir esse valor por 3 aí Fica meio duvidoso, né? Então vamos lá Vamos falar dos valores, tá? Como vocês podem ver aqui O valor máximo de cada Crono ali Ele vai chegar no valor de 30 mil 31 mil STT, tá? Mas quanto de fato esse STT é? Como vocês podem ver aqui na outra imagem Eu peguei lá no Discord O Fabian falou que seria Pra cada um Mone É equivalente a 588 STT, tá? Aparentemente, galera Como vocês podem ver aqui Nós precisaremos do quê? Para comprar o Soul Bond aqui, tá? Aparentemente vamos precisar de 2 Moneys e meio para cada Como vocês podem ver O valor é muito acessível É 2.6 Moneys, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na Pocon Eu já desci separado aqui, ó Praticamente coloquei 3, né? Nós precisaremos de 9 Moneys Para ter um time completo Isso que dá o quê? Agora dá 28 dólares, tá? O preço do Moneys está caindo um pouco Aqui, ó, está 3,13 centavos Então, aparentemente Aparentemente você vai precisar de 9 Moneys Para você comprar o time completo do quê? O time completo do Soul Bond, tá? Ou Monsta Soul Qualquer um dos dois nomes aí Então você vai precisar desse valor aqui E quanto que vai sair cada Crono Zero, tá? O valor mais barato dele Sairia em torno de 13.16 Moneys, tá? Então, quem for rápido vai conseguir comprar o Crono Zero a 13 Mone Lembrando que vai ter a troca Isso só amanhã, tá? No dia 22 que vai liberar a venda Não sei o horário da venda, tá, galera? Tem que ficar de olho no Telegram Tem que ficar de olho no Discord Ainda não sei essas informações Como que vai fazer a troca do Mone para STT O horário da venda Eles ainda irão disponibilizar Então, temos que aguardar, tá, galera? Então, esse é um vídeo mais informativo aí Nós teremos o supply de 5 mil de cada Crono Zero Teremos o supply de... O Soul Bond Teremos o supply de 200 mil E como que vai funcionar a venda, tá? A venda dos dois, como vocês podem ver aqui É um preço de redução Não é um preço de aumento Não é quanto mais a pessoa comprar Mais caro vai ficar, não Quanto mais pessoa comprar Mais barato vai ser E eu acredito que eles fizeram isso Para evitar o bot Mas para incentivar as pessoas Comprarem o mais rápido possível Eu acredito que o ID dos Crono Zero Será quanto mais rápido você comprar Mais baixo é, tá? Porém, quanto mais comprarem Mais barato vai ficando Eles fizeram isso para evitar Eles fizeram isso para evitar Esse tipo de bot Que nós vemos Em vários e vários tipos de jogo Que o bot sai comprando tudo Então, acaba prejudicando Outros jogadores, né? Acredito que eles fizeram isso Por causa disso, tá, galera? E vai ser redução de valores Já o Soul Bond E o Soul Bond, galera Vai ser no valor fixado Em 1547 Valor fixado Valor fixo, tá? Aqui, ó Que nem eles explicam aqui, ó A venda será realizada Com o sistema de leilão Hollands Eu não sei o que sistema É esse de leilão, tá? Aí eles colocam aqui, ó Iniciado com valor alto E reduzido progressivamente Até um valor base Fixo por um determinado Período de tempo Então, não sei se o valor Vai ser fixo E vai ser reduzido gradativamente Ou se cada compra O valor será reduzido, tá? Aqui eles continuam, tá, galera? O supply do Clono Zero Monsta É limitado E não haverá outra venda do mesmo Então, vai ser a venda única, tá? Acredito que é igual o Axe Foi vendido somente uma vez Os ovos Depois Quem que tá vendendo agora É quem tá procriando, né? Quem tá fazendo breeds E vendendo Os desenvolvedores Não estão mais vendendo, né? Então é isso, galera, ó Como vocês podem ver Esse sistema de rolo de leilão Eu não conhecia, tá? Eu não sei se ele é Reduzido por compra Ou se é por tempo aqui Isso me deixou bastante confuso Vou tirar mais dúvidas Qualquer coisa Gravo outro vídeo Referente a isso daqui também, tá? Se alguém souber também Pode deixar aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Então é isso Temos que ficar de olho Então, aproximadamente Cada Soul Bond, tá? Vai custar para nós Em torno de 10 dólares, tá? Eu falei Eu falei que era 15 dólares, né? Mas, aproximadamente É 10 dólares Porque o valor da moeda Está caindo Tudo bem, galera? Então, aproximadamente 30 dólares Nós teremos Um time Completo Completo Eu vou Como eu tô com 30 moedas Como vocês podem ver aqui Eu estou com 30 moedas Vou tentar comprar Um Crono 0 E dois E dois Soul Bond, tá? Então, acredito que com 30 ali Se eu tiver sorte Eu consigo comprar Dois Soul Bond E um Crono Isso vai depender muito da sorte A gente Nós sabemos que esse sistema De quem comprar mais rápido Leva o prêmio, né? Leva o que você está comprando Às vezes Acaba ali Nos desfavorecendo, né, galera? Então, vamos lá Tentar a sorte Eu vou tentar comprar Um Crono E dois Soul Bond Para trazer Mais aí sobre o jogo Eu gostei bastante desse jogo Quero participar Que nem eu falei pra vocês Tem alguns jogos ali Que eu quero participar também Nem todos eu vou conseguir entrar Mas o que eu entrar Eu vou trazer aqui pra vocês Tudo bem, galera? Então, fica aí Fica de olho aí no Telegram Fica de olho nas notícias Do Discord Porque é muito essencial Isso daí, tá bom, galera? Então, é isso Mais um vídeo de Monsta Infinity Se esse vídeo aqui Fez algum sentido pra você, galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal Se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo, hein?